E aí gurizada, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal E hoje mais um vídeo de trollagem gurizada Como vocês viram aí no título sim, eu vou ignorar minha mãe por um dia gurizada Ela já tá me mandando mensagem e tal, tô aqui na loja então A loja tá fechada, agora é uma e pouquinho da tarde A loja abre só uma e-mail então, não é nem uma e-mail ainda E a minha mãe me mandou mensagem pedindo onde eu tava E daí, quando ela me mandou mensagem, eu pensei Por que não, não responder minha mãe, né? Tipo, deixar de responder ela, ver como é que ela fica E vai ser esse o intuito do vídeo gurizada Passar um dia sem falar nada com a minha mãe Por exemplo, ela me pede alguma coisa e eu só não falo nada, só ignoro Finge que não sei de nada Então, vou mostrar pra vocês aqui o que ela acabou de me mandar gurizada Ó, vocês podem ver? Deixa eu ligar o celular aqui de novo, ó É 1h11 da tarde gurizada Então, ainda não abriu a loja Eu vou mostrar pra vocês as mensagens aqui Que a minha mãe me mandou Olha aqui Ó, hoje 1h06, agora é 1h12, ó Oi, 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 oi Tá onde? Quero falar com você E mandou dois pontos de interrogação Meu Deus gurizada Eu simplesmente vou ver E não vou responder gurizada Vamos ver então Se ela vai ficar braba ou não no final de tudo isso, né Eu só quero ver Tomara que ela não me bata gurizada, né Então, olha aí Tá onde? Quero falar com você E eu simplesmente vou olhar E vou desligar o celular Fingir que não sei de nada Não vi essa mensagem Não vi nada, tá Mas antes de ela mandar outra coisa, né Ou de eu filmar escondido Aí dela falando comigo Tá tendo uma super novidade no canal Uma super rifa da minha antiga bicicleta Gurizada, então Quem quer saber Como concorre aí Como participar Olha aí Esse vídeo agora Bom, galera Passando aqui pra avisar vocês então Que tá tendo um super sorteio Uma super rifa Aqui no meu canal Da minha bicicleta antiga Da minha track Aro 20 Essa bicicleta aqui Que tá aparecendo pra vocês então Essa bicicleta aí Tá semi nova, gurizada Tá Show de bola essa bicicleta Então Quem quer garantir O número aí Quer fazer um pix É esse pix aqui Esse que tá Aqui embaixo do vídeo Beleza, gurizada Vou deixar aí na descrição Também pra ficar Mais fácil pra vocês Vou deixar aí nos comentários Também fixado aí O pix do sorteio E quem fazer o pix Me manda um comprovante Lá no instagram Também Arroba Marcos Naibo JR Me chama lá no direct Do instagram Manda o print Do comprovante Do pix Quantos números você quer A gente conversa A gente conversa tudo direitinho Lá pelo direct Do instagram Beleza, gurizada Então Quem quer garantir Essa rifa Só Passa o pix E me chama lá no instagram Beleza Concorrendo Essa bicicleta Track Aro 20 Bicicleta Sensacional Beleza Vamos voltar pro vídeo Vocês viram o vídeo aí Então, gurizada Então Quem quer participar E quem quer concorrer Essa rifa Segue os passos ali Daquele vídeo Beleza Já tem uns 20 números Vendidos Então Vai ligeiro pra você Não perder teu número Beleza Então Vamos esperar Ver se minha mãe Fala mais alguma coisa Aqui No celular Ver se ela Talvez ela me liga Né Então ó Por enquanto Ela só Só mandou isso Então Vamos esperar daqui um tempo Ver se ela Não manda mais nada Até daqui a pouco Gurizada Gurizada Esperei mais uns minutos Minha mãe não falou Mais nada Gurizada Já é 1h18 Minha mãe não falou mais nada Eu até tentei ligar Pra ela Ela não atendeu Então Eu vou tentar ligar De novo pra ela Pra ver se ela atende Gurizada Vamos ligar aqui Pro whatsapp Vamos ver se ela vai atender E se ela atender Eu vou desligar Gurizada Na cara Meu Deus Gurizada Nossa O que eu fiz Eu liguei Pra ela Ela atendeu E eu desliguei Ó Vamos ver se ela vai ligar De novo Ó Vamos ver Será que Será que Mano Tá me ligando Ó Eu vou aceitar Alô 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 Nossa Gurizada Nossa Ela vai ficar Muito brava Comigo Ela vai ficar Muito 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 brava Gurizada Olha isso Agora eu vou ligar Pra ela Agora Ela tá me ligando Tá me ligando De novo Vou recusar Gurizada Ela tá gravando Um áudio Mãe Gravando áudio Mandou Meu Deus Lá vem Ó Ô Marquinhos Eu tô te ligando Onde que você tá Homem Te liguei Duas, três vezes Já Tá onde Rapaz Responda Vamos Tá onde Homem Marquinhos Vê se liga Pra mim Tá onde Homem Vou ligar De novo Gurizada Vou ligar Alô Oi Fala Marquinhos Tu tá lá Deu homem Desliguei De novo Nossa Gurizada Eu tô aqui Antes de abrir A loja Olha o que Que eu tô Aprontando Com a minha Mãe A gente acabou De almoçar Olha o que Que eu tô Aprontando Com a minha Mãe Olha isso Ela começou Com oi 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 E eu tive A brilhante Ideia De ignorar Ela E ela Tá Me ligando Eu ligo Pra ela Desligo Fala Fala E só Ignora Só ignora Ela Ela me Pede Onde Que eu tô Eu desligo Meu Deus do céu Até onde Que vai Tô começando A ficar com dó Gurizada Não falou Mais nada Então Terminou Aqui Então E vamos Vamos esperar O negócio É a gente esperar Que daqui a pouco Já é uma e meia A loja vai abrir E provavelmente Ela vai descer Então Vamos esperar ela descer E se ela tentar Falar alguma coisa Comigo Eu só Vou virar cara Assim Vou ignorar E vamos ver O que que vai dar Gurizada Quero ver eu apanhar Meu Deus Olha o que que Eu não tô fazendo Por vocês Então Já deixa o like Gurizada Porque é muito arriscado Eu levar uns Tapos aí Na orelha Beleza Então Quem gosta Desse tipo De trollar Já deixa Muito like Fechou Vamos Vamos esperar Então Dar uma e meia Que provavelmente Ela vai descer E vamos ver O que que ela vai dizer Até daqui a pouco Gurizada Escutei a mãe Parece que ela tá descendo Deu lado de casa Olha eu vim aqui Na Vim aqui na escada Parece que ela tá descendo Vou esperar ela sentada Aqui na escada Então Só vou esperar ela passar Se ela passar Falar alguma coisa Eu finjo que não sei de nada Não vou falar nada Vamos Vou ficar aqui sentado Ô Piara Você tava onde? Tava onde era o país? Ô Eu liguei pra você Porque você não responde Você me ligou Eu falei Você não responde E tá ficando Tantando Vamos lá Ajudá-la na loja Ô Tá bobo Tá bobo Quer que não responda Tá bobo? Vai ajudar eles Lá na loja Que só tem dois Pra ajudar Você mexe? Você mexe? Saiu 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 Já foi lá na loja Nossa Ela meteu Ela meteu dois Tantando Na cara Eles estão Tirando Esse carrinho Ali Porque abre a loja Eles estão tirando As coisas pra fora E a mãe desceu Também Ela meteu dois Tantando Na cara E mandou eu ajudar Na loja E eu só Não falei nada Então eu vou ajudar Aqui na loja Agora provavelmente Ela vai sair E quando ela voltar Eu começo Gravar de novo Pra vocês E se ela falar Mais alguma coisa Comigo Eu só vou ignorar Então vamos pra ela voltar Agora já é 2h11 Minha mãe me mandou Era 1h52 Ó Um monte de raivinha Gurizada Ó 11 Não 1h52 Agora é 2h11 Então agora Eu vou subir Lá na minha avó Porque minha mãe Diz que ia lá Então Eu vou subir Lá na minha avó E eu acho Que a minha mãe Não tá lá ainda Eu acho Que ela ainda não foi Mas quando ela subir Eu vou subir lá Na minha avó Vou ficar esperando ela E quando ela chegar Na minha avó Ficar lá Assim Ver que eu tô lá Ela começa a conversar Comigo Eu só vou ignorar Ela Gurizada Vamos subir lá Na minha avó Então Esperar ela Gurizada Acabei de chegar Aqui na minha avó Então E assim Que minha mãe Chegar Eu vou ficar Sentado Ali na escada Também Minha mãe Vai entrar Vai subir E vai ver Então Que eu vou Que eu vou Tá ali Né E E ela vai tentar Com certeza Ela vai Falar alguma coisa Comigo E eu só Só vou ignorar Né Vou ficar sentado Numa parte Da escada Aqui E com certeza Ela vai Vai falar Alguma coisa Né E eu vou Só Ignorar Beleza Então Vamos esperar Ela chegar Aqui na minha avó Pra gente Continuar Essa trollagem Gurizada Eu vi que minha mãe Já chegou O carro Ali na frente Parece que já Ela já chegou Com o carro Ó Eu fechei a porta Aqui Tô sentado Aqui na escada E vamos esperar Ela abrir a porta E subir aqui Pra Pra gente Ignorar Eu vou fingir Que eu tô Que eu tô Ajeitando a cama Sei lá Mexendo Assim E daí vocês Vão ver O que O que ela vai dizer Vamos Vamos esperar Ela Vamos mexer Ai 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 Não sinto o escada Opa Tá fazendo Detalão O que que tá fazendo Ai Tá mudo Agora Não Fala nada Acho que o mudo Que me desceu Então Vamos lá Vendo Fica ai Então Já que Você tá mudo Fica ai Tchau Ela foi lá Fala com a minha avó Fala com a minha avó Agora Gurizada Vamos ver Como é que ela foi Gurizada Vou falar outra coisa Agora Eu vou chamar E quando ela responder Eu não vou Eu vou ficar quieto Mãe 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 O que Fala 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 Deixar aí Deixar aí E agora Você leva essa caixa Pra mim Leva essa caixa Como é que tá chovendo Não dá pra nós ir Leva essa caixa Pra mim Marquinhos Faz favor De levar essa caixa Pra mim Faz favor De pegar O que que tu achou Lá da nona Será Estão boas Meninas As duas Lá Acho que estão bem Não pensava de nada Vamos no mercado Eu vou no mercado Vamos E aí você me ajuda Levar as compras Pra casa Tá 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 Sai Nossa senhora Tudo embaçado Tá Hoje tá Bem fora Da ideia Bele Ó Forinha Da ideia Tá Lá no mercado Faça compra Vamos ou vai ficar aí Vai ficar Então Fica Porque eu Tenho mais o que fazer Tchau Ela foi sozinha No mercado Grisada Ó Ela foi lá Grisada Então E eu fiquei Aqui Ela falava Comigo No carro Se eu queria ir No mercado Se eu Se E eu fiquei Quieto Grisada Não falei Nada Desde quando a gente Saiu da minha avó Daí agora A gente veio No mercado E Eu fiquei Quieto Não falei Não abri a boca Grisada Fiquei quieto Ela até Chegou a pedir Pra minha avó Lá Aquela hora Se eu não Tava falando Mas daí Eu não Eu não Não filmei Pra vocês Ela falou Pra minha avó E o Marquinho Que não tá falando Me dá bola Daí Minha avó Disse Assim Não Comigo Ele tá Falando Tudo Certo E daí A mãe Falou Então Ele tá Louco Ele tá Louco E eu Com a minha Mãe Não falei Nada E eu Não troquei Um A Então Até agora Com a minha Mãe Não falei Nada Nada Mesmo Com ela Beleza Então Ó Vamos esperar Ela sair Aí do mercado Então a gente Chegou Agora Aqui Vamos esperar Ela sair Do mercado E quando Ela entrar De novo No carro Eu vou Eu vou gravar De novo Pra vocês Pra ver se ela Vai tentar Falar alguma Coisa comigo E daí eu Gravo De novo Pra vocês E não Vou falar Nada Vou ficar Bem quieto Então vamos Vamos esperar Ela sair Aí Do mercado Vamos no Mercado Lá do Bavaresco Agora Buscar pão Porque ali Não Não tinha Pão Ainda Bom Gosto De pegar Lá Um Pãozinho Mais Pãozinho Melhor Vamos ver se tem alguém lá Se já está pronto Às vezes a gente tem comendo Ou não tem ainda Vamos lá pegar uns agora Vamos Vamos parar onde aqui Marquinhos? Tem lugar Aqui Aqui Agora acho que dá pra virar Não vem cá de lá Né? Não Eu quero parar Onde que eu vou parar aqui agora? Que dava de parar aqui? Aqui na frente Eu vou pegar um pão lá Vamos Marquinhos Vamos Tá bobo Esse piauí Tá mudo Tá doente? Nossa senhora Tá doente? Tá mudo? Fica aí Meu Deus Ela foi no mercado Grisada De novo Tá mudo? Tá mudo? Ela falava pra mim Vamos esperar Ela foi em outro mercado Agora Vamos esperar ela sair de novo Grisada Ela já está voltando Então Confesso que eu estou ficando Com um pouco de dó Ó Vamos ver Já estou vindo Ela está aqui Está vindo Segura os pãozinhos Ó Ficou fazendo aqui Aí No carro Não foi junto Lá no mercado Porque não foi junto No mercado Comigo Vai te ajudar Tirar as compras Do carro Né? Tira aqui Vai Vamos Que é mais Mais perto Pra tirar as compras Ajuda Aquelas lá de trás Pega Nossa Ah Foi mal na prova Foi mal na prova Por isso Que está meio assim Que não fala Também É por isso Foi mal na prova Agora não quer contar Eu vou Vou lá na tua mochila Pegar as tuas coisas Quero olhar Vou lá ver as tuas notas Não adianta fazer De quando que não é Com você a conversa Eu vou buscá-la Vai deixar Vamos lavar aqui Será que não? Não está chovendo muito Dá para lavar aqui Né? Ô meu Deus Que piada Até daqui a pouco Acabei de voltar Acabei de voltar Tinha ido lá no meu sítio Então Com meu pai E agora já são Mais seis e meia da tarde E eu vou chamar a mãe Então Pra dizer que tudo isso Era trollagem Vamos ver então Vou chamar ela Provavelmente ela vai falar Opa Conseguiu falar agora né E vou chamar ela Pra dizer que era tudo Uma trollagem Então E vamos ver se ela vai ficar Assim Com raiva ou não Vamos chamar ela Gurizada acho que ela está aqui Ô mãe Mãe Oi Opa Opa Você lembrou que eu existo? Parabéns Você lembrou de mim agora? Que que foi? Eu ia estar dizendo Que era trollagem Ah trollagem o que? Você é safado mesmo Você é sem vergonha Não dava bola Eu chamava ele Não me dava bola hoje Fazia de conta Que não existia Ela não existia Ele não dava bola Agora precisou da mãe Daí ele chamou É trollagem? É Mentido Vamos 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 Não dá bola Mais uma trollagem Concluída com sucesso Do risado Até a próxima trollagem Aqui no meu canal E ela Ela deu risada Até o próximo vídeo Fui Deixa o like Tchau 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 Tchau